Quero ver o que vai dar isso aqui! Sem corte, sem censura Com muita cara de pau Um jogo no close de beta Rising Storm 2 Vietnã O minuzinho animado deles já tá legal Muito interessante Mas e agora? Vamos testar tudo do zero Eu não vi absolutamente nada Do jogo Vou ficar me batendo igual um trouxa aqui Eu tô gostando bastante da tela de loading Mas faz favor Aí foi Carregou Só tem os servidores oficiais pro teste Esse aqui tinha 55 pessoas Vamos aqui de E a dinamita Vamos Pegar aqui os alois Defender a plantação dos alois Senão se mudou no esquadrão Marcela Vamos se juntar com algum esquadrão aí Ah esse aqui que tem Então é melhor só se lembrar Vietnã Estar América Não sei o que que eu vou encontrar Não sei o que eu tô fazendo Eu só sei como é que funciona o Rising Storm Então né? Melhor que nada Que tipo Olha o que eu vou encontrar Deixa eu ver O ponto A da minha equipe Esse é o ponto A da outra equipe E eu tô ouvindo o helicóptero a distância O mato daqui é bem Não posso dizer mato Não atacando o ponto A O ponto A que tá aqui do lado Tem que ser Eu espero que vocês estão tomando ECHO Como é que eu abaixo? CTRL? É CTRL Maravilha Eu tinha visto um fogo lançar chamas ali Me dá uma marca no D Ah, parece que não tem ninguém aqui nesse momento Sim, Squad Leader, eu vejo... Desculpa, eu já disse isso no público Ah, pelo menos os gráficos aqui estão bons Muito bons Eu não tenho nenhum especialista para avaliar esses gráficos, né? Mas... Pelo que eu conheço Tá bonito É mal sei os comandos Não tem um avião ali Nem um avião ali Vem volta Agora colocando barragem na marca do S.O.B. Não tem um avião ali A avião ali, não sei se ele é do inimigo Income em barragem Estamos tomando ECHO Eles vão mandar míssil Oh, artilharia Ah, artilharia E lá longe, então dá nada Estamos tomando ECHO O problema não é meu O problema não é meu O Malky Simulator em 2017 Existe o Vietnã Não é meu Encontramos ninguém Só sei que tem muito jeito morrendo Isso aqui tá mais que me lembrando O Battlefield de Vietnã Mais que o próprio Recystorne Isso é bem sincero Só pelos hillmesters Que tem por ali O estilo dos pontos O jeito que você se desce é na classe ARV Também tá um pouco diferente do Recystorne Sorte É isso mesmo Ah tá valendo, vai Vamos com isso aqui Eita Vamos abaixar não Já tava abaixado Olha os americanos Começou bem Beleza, começou Agora é oficial Hehe White male E tem uns trouxas ai no chat Um bando de pijão Você está perdendo essa luta Capture um objetivo Nós estamos tomando Delta Dizem que é pra você capturar um objetivo É porque a coisa está feia Um Uma armadilha Não sei como é que funciona muito bem isso aqui Mas vamos lá Tem pfocos, acima do morro Pessoal pegou o ponto Há um jato, quase caindo E as pessoas caindo Pessoal pegou o ponto Não deu certo Há um jato, quase caindo Aí tá na passando Tão ouçam Sertão Tem pfocos em cima do morro Mas eu tenho 10-60 Que loucura O que você acha que eu poderia ser? Deve ter uns... A folia... A folia vai ser um milagre nesse jogo! Ele é ali! Ah! Não! Ai! Eu vou abrir esse sniper spot. Eu não posso. Eu não posso. Eu esperava aparecer um sniper no meu lado. Está morto. Nossa, foi só matar um que eu subi de nível. Que maravilha! Pronto, agora não sou mais o Recruita 0, eu sou o Recruita 1. Que maravilha! Eu coloquei isso bastante baixo. Ah, o cara marcou o inimigo ali, acho que sem querer. Mas eu também acertei. Se você apertar a T você marca o inimigo. Coisa que eu estou fazendo aqui, porque eu não vejo ninguém para ser marcado. Tem um helicóptero ali? É isso mesmo. Espera lá. Deixa eu fazer minha contribuição aqui para o helicóptero. Eu quero ver... O Rambo... Gostaram. Não deve ter acertado ninguém. Ainda mais essa distância. Não, T não é o botão de marcar Z. É o botão de marcar por um animal. É... Detais a parte, né? Ok. Ele era do meu time. Pelo serviço. Eu vou até trocar de classe. Fiquei chateado aqui com o cara. Vamos de sniper, vai. Vai de sniper. Ainda mais que equipar uma baioneta agora com... Um rifle de longa distância no meio do mar vai fazer toda a diferença, né? Não, muito obrigado. Tira esse negócio. Temos perdido agora. Temos perdido agora. Perdeu o ponto C. O ponto C é lá na puta que o pariu. ECHO. Estamos pegando da praia. Precisou trocado o ECHO. Vamos representar as armas Сniper. O Relationship Tro nós estamos pegando o caminho para tirar o ponto Wqам Estes jogadores est형 para pôr? Temos conseguido arrumado o mira aqui. Tá bom que a gente tá pegando os pontos, mas eu não queria fazer alguma coisa, mas eu sou tão... Tem um cara que dança chamas aqui, eu que é o Sniper, sabe o que significa? É que eu tô lascado. A gente tá aqui, ó. Eu tava com a arma certa na situação certa, mas eu tô aqui não. De novo. De novo. Ah legal, se você clicar na base, você aparece na base. Eu achei que precisava selecionar aqueles dois pontos depois e ter que correr o mapa inteiro. Eu sou muito burro mesmo. Tá tendo uns tiros ali, eu não sei de quem que é. Não tem marcador em cima da cabeça de ninguém, então se eu acertar é... Tô de boa sorte. Aí você só reza pra que seja inimigo e... Me meta junto. Tá ótimo. Tá ótimo. Parece que meu time anda perdendo. Tão como um cara vir churrasquinho ali eu não quero... Ficar brincando muito aqui perto do ponto. O que eu queria mesmo é... Acertar o pessoal do outro time, mas... Eu não sei onde tá ninguém. Eu só achei um até agora. Vou subir aqui. Ô pistola. Oi. Tchau. Coitado. Não tem chance. Não tem chance. O Charlie está sendo atacado. Não, eu acho que eles estão bem. Não, acho que eles estão bem. Acho que você quer acertar um cara errado. Acho que eu acho que eu acertar um cara errado. Mas acho que eu nem consigo acertar alguém de Hoppers daqui. Quando andei o cara cai mesmo. Ah, alguém quase me acertou, pelo jeito. Vai de posição. Parece que parece uma posição muito boa, que tem um cara caído ali. Tem um gringo caído ali. É, eles estão vindo daqui. Caraca, o cara gritando ali. Pronto. Eu tive nenhum serviço. É, acho que não é uma boa ideia passar por um lugar onde tem um. Morreu, né? Morreu. Ufa. Vou usar essa posição aqui pra... Pra nada. Ah, apareceu o cara nas costas. Mas é isso, né? Tudo bem. Estão sendo atacados. Pronto. Só vai. Delta está sendo atacado. Essa coisa do sem corte me compromete um pouco, viu? Ah, eu preciso de uma marca fresca, pego. Estamos tomando Charlie. Tira a minha cara. Hi rocket Mom. Não sou eu e tarko isso, não sou eu. O outro, não schemas do isso, é hurts. B, cara. Tirei dois. Tirei dois, tirei dois. Tirei dois. Tirei três, dois. Tirei dois, tirei dois. Vamos seguir a G, onde é o... Vai ser de porra nenhuma, né? É bonito Nossa, eu estava perdendo, bonito B's got a Flamethrower Está tudo bem Está tudo bem Está tudo bem Está complicado Stay away from D, galera Eu tenho um chão Ah, o C, o C, o C O C, o C O C, o C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C É meio difícil de descobrir de si mesmo Eu devia ter um guia mesmo, por exemplo, assim, pelo amor de deus, hein? O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C Ainda mais que você vai correr, meia hora, né? Se você estiver no ultimaana iPad, você não faz nada Bom Bom E agora? Para ele vai me marcar o inimigo dos metros ali, inimigos aqui Esquad líder que vá umogen Esquad líder, umapanha, um polish Esquad líder a umzenico, mano Vai para eilos Vai para beleza . 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 E aí, pôr em cima do E Try and take F if you can Go along the river and take it through the middle E guys in a helicopter right And EA's coming, I don't know if that'll go quick enough Two minutes Naval barrage Or just a barrage I'm taking a go No go Very good Very good Outlaw 2 get off Squad leader, you're not doing anything Boom Hap Aruni Uh Looks like a scout plane's coming in Never mind Yo, put up the squad tunnel, man Outlaw Outlaw I'm going to leave this squad This is not worth it Oh hey, I'm the squad leader now Next time I die, I will be sure to put up a tunnel Russian boys Come here Put a squad tunnel off the day, dude We're Vietnamese, if anything we're working for Ho Chi Minh Not Allah The card is right in this spot Attach a bayonet and fucking sprint No, thank you Recon's coming up 54 seconds for barrage I reckon I'm gonna barrage D again Don't go in Bit of deer, just hold him And take him in D Can I get that mark from SL5 North Ever so slightly in the center Of that mass Look at the map Look at the map There's a map here I can see Alright, we're at D Whoever Just turn Mark More said For that mass They're flanking A again Bravo Is being attacked Bravo Actually what I think I'm gonna do Is I'm gonna pound F Do not push into F yet I'm gonna pound F and then rush After the artillery Get ready 4 seconds Incoming Put on the tunnel on D Incoming Incoming Get ready Fill 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 up some more guys through C A, B, C, D A, B, C, D A, B, C, E Have all the way round Quickly I'm gonna pound F It's interesting Why I'm just dying I don't think I can listen Not very good Not that one It's not going to go on I mean You have a hostile trip ортed on 30 again I'm just going to have A, like A, like A, like A, like A, like A, like I did I'm just going to try I'm just getting I can use I just Vamos lá. Isso aí seria eu morrendo de forma ridícula. Ok, vai, vai, vai. Vamos saber que agora é F pra... Yo, cara, você disse que ia colocar um túnel de squad, você não fez isso. Isso legal é que agora eu estou deixando uma trilha de sangue, né? Agora já era. Yo, cara, coloque o túnel de squad. Bye bye, whoever's in the helicopter. Hey, eu não estou indo. Stop choosing tunnel locations, ok? We are taking Delta. Thanks for being fucking done with your tunnel locations. We are taking Foxtrot. Sup near Delta. Yeah, cool, thanks. Ok, eu queria ir para algum lugar que não é aquele morro. Nós precisamos de Delta. Não, o problema é que... O ponto agora que está sendo... Qual é o morro. I'm almost recapping Delta. Desgrama. We have lost Hecker. We are taking Charlie. Perder um, pegar outro. Eu espero que não seja para essa trilha só. Eu tiro, viu? Ui. Puta que pariu. É sempre aliado que me acerta. Mãe que... Vou começar a ficar com raiva. Ah, maravilha. Vamos lá. Vamos lá. O que é que você está indo? Ah, o barril é explosivo que não explode. Todo mundo sabe que o barril é explosivo. Só que por algum motivo, né? Nós perdimos o Bravo. Os carros cheiam do vizinho, então estou em pânico, né? Oh, saco. E aí We are taking a go Kill me dinn loco Alright cool We gunn some niggers Check on R&D Oh shit Sorry I didn't mean to kill you I was hoping to get you to kill me Starry is being attacked Esse game é divertido. Eu estou com divertido. Eu quero ver você. Eu quero tentar isso. Como você está indo? Estou em um... ... 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 uh... ... um... ... um... ... ... ... ... Não pode ser pedido de ser comandante de novo. Nós temos tomado o Foxtrot. Vamos lá, G.I. GO HOME, G.I. Nós estamos tomando o Bravo. Awww, bem-vindo ao C.D.R.O.K. É porque todos os caros são f***ing slaughtered por pessoas dos 60s e f***ing noobtubes. Sim. Pro-Pipe. Vamos lá, C.D.B. Um cara ali. Você é do meu caminho. Eu vi o cara. Sim, claro. É o meu alvo. Harassi o pão. Fugiu. Fugiu. Vem lá, G.I. G.I. vai lá. Olha o cara lá em cima. Bom. Bom, levaram ele. Eu acho. Espero. Se não, nascou. É, levaram. Tá. 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 Tchau, pessoal. O inimigo está sem reforços. É só pegar o ponto B. É, eles têm reforços. Eu acho que eles estão todos mortos agora. E agora? Não, não, não. Não, não. Ok. Tá todo mundo errado. Vamos só tomar um trabalho, C.D.K. Bom trabalho. Não, parece que... Sim. Oh, pera. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos lá, G.I. Aaaaaaaah O que foi? Não foi demorado Estou... pichai Poxa, ele tem que ganhar três vezes Oi, eu identifico como um soldado vietnamense Eu sempre comendo por todas as ruas Acho que era pra ser um pouco mais, mas é pra... E esses americanos? A Delta está sendo atacada. A Delta está sendo atacada. A Delta está sendo atacada. Aqui vem os helicópteros! Escuta eles, garoto. Não deixe eles atingir. Sim, pode eu ter alguns artimax, por favor? Eu vou ambushá-lo na bicicleta. Bom. Ok, eu levei um pelo menos. Dois. Esse Elds, pode eu ter alguns artimax, por favor? Não, de reflexo eu estou bom com o adversário do Sniper. Não sei, aquele Sniper lá eu achei muito... Escuta ele lá. Não tem jeito. A mira dele... Não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito. Certo... Tchau, tchau, tchau Eles estão no F7, eles estão no F7 Tem 10 deles no F7 Esse é outro classe, velho Rt Marks, por favor Ah, você pode trocar um Interessante Muito interessante difficult não há uma primeira vez deir para a parte de baixo Ardy Marks, por favor Ardy Marks! Ardy Marks, por favor Ardy Marks, por favor Ardy Marks, por favor Thank you Wow, waf Ok, there's a Ok, on D There's like a vine you can climb up We've taken Delta sim oh s*** não o cara não conseguiu fazer nada eu não sei o que? f*** você f*** ele está à esquerda então eu quero ir para o f*** esquerda ui eu quebrou tudo vou te ouvir é bem o lá em baixo Não, nós estamos com a luz embaixo. Deve ser... Vou só aparecer a mensagem, deu nem tempo. Tô vendo o esquadrão, quero ouvir aqui mesmo. Que loucura. É um túnel. A gente saiu tudo do túnel. Beleza. Essa parte pode sair do túnel. Vamos fazer alguma coisa mais útil para sair do túnel. No tempo. Nós perdemos o Charlie. Ah, ótimo. A gente tem 267 de pelego vivo e a gente tem 296. Tá valendo. Eu gosto de como a arma muda, dependendo do modo de fire. Eu não sei por que tem uma cerca flutuando ali, mas tem uma cerca flutuando ali. Pois é, né? É. Ei, quantos mines você pode ter em cada um? 5 ou 6. Se você é um sapper, eu acho que é 6. Eita. Ah! Eita. 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 Nossa. Caramba. Dei sorte ali. Eita. 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 Não. Ah, eu não quero ser squad leader. Não tenho como mexer no esquadrão aqui diretamente não? Quase. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não é pra deixar que ela faria pousar não, vamos lá. É claro, tem que ter um Apache passando atirada em novo também, né? Senão isso aqui não vai ver nada. Será que tá faltando fogo? Faltou muito fogo. Let's go! Olha ali! VT! Mas precisava fazer essa aí, viu. Precisava fazer piadinha. O pior é que tenho certeza é que algumas pessoas aí se veem esse negócio bom e vai ser a sério, né? Oi, oi, oi. Ei, Spy, você está lá? Ok, sim. E agora? É, o E depois do F tá certo. Já tava trocando os pontos. Move. Total vitória. Onde todos vão? Ah, eles vão. Maravilha. A segunda vitória foi bem mais rápido. Bem mais rápido. Be quieta. Obrigado.